Música Fala galera do Nerdy Club, beleza? Bom, tamo aí pra mais uma review Hoje atrasou um pouco Porque minhas aulas são até tarde da faculdade E eu não tive tempo pra gravar mais tarde Então eu acabei tendo que gravar agora meia noite e meia Pra postar agora esse horário que saiu Duas e meia, três horas da manhã Então, bom, vamos pra review Hoje eu vou tentar ser mais rápido Uma coisa mais prática Vou falar sobre uma coisa que eu fiz aqui em casa, caseira Piteira de gelo Caseira que eu fiz É bem simples, não tá Com as coisas bem Bem tranquilos aqui Não tem nada estético No meu brinquedinho aqui Só que ficou bem legal Ele tá bem funcional E pra quem não tem a piteira de gelo É uma boa opção, né? Não é difícil de fazer Vou até explicar como é que eu fiz A minha E vou dar algumas dicas também De como você pode estar fazendo a sua Porque ficou muito barato Eu não tive um custo alto pra fazer isso aqui E é bem simples Mas funciona Então é uma boa opção Pra quem não tem a piteira de gelo E quer ter Bom, pra começar Eu comprei PVC Simples, né? Baratinho Acho que foi Quinze, vinte reais Pra comprar Acho que três metros de PVC Não foi nem um pouco caro E eu achei também Lá na loja que eu fui Essa pecinha aqui, ó É um conector de cano Imagino eu E ele serve muito bem pra fazer a pontinha Porque o PVC Ele é Ele é Ele é grosso, né? Pra você fazer a A O encaixe da sua piteira Então É bem simples de fazer Eu peguei o PVC Conectei aqui nas pontas Eu usei um Durepox Por dentro Pra fechar Que pode haver que ter a marca Porque isso aqui é a marca Da primeira vez que eu fiz Eu fiz ele fechado E esse daqui que eu tô usando Que é o que eu uso sempre Ele tem essa opção aqui De você abrir Então Pude testar, né? Os gelos e tal Que eu tava usando Pra não ter problema De ter que ficar abrindo Fechando toda hora, né? E Ficar perdendo tempo Ficar gastando Durepox Gastando, né? As coisas que você usa pra fazer Então ficou bem legal Esse meu Protótipo aqui Ele ficou bem simples, né? Pode ver que não é nada bonito Mas ele é bem funcional É Eu usei adesivo Adesivo plástico Aquela cola plástica Só que eu não coloquei Pra ficar em contato Pra onde a fumaça passa Eu coloquei justamente Essa isolante Pra tirar o cheiro Porque dá um cheiro bem forte Aquele adesivo plástico Então eu fechei com um Durepox Bem fechadinho E Pra ter certeza De que não vai ter Nenhum tipo de Vazamento, né? Um Uma piora no fluxo Que ele fica solto Aberto Eu passei esse adesivo plástico E vendei com a Com a isolante Esperei, né? Pra ver se vai com cheiro Ou com sabor Não ficou De primeira assim Não ficou Esperei o Durepox Secar também Pra endurecer E A partir daí Eu comecei a fazer Os testes de gelo Esse daqui Foi o Primeiro que eu fiz Acabou ficando Muito pesado Pra puxar Que ficaria mais ou menos assim Então eu acabei tendo que Tirar Pra Pra eu poder Trocar o gelo Tirar um pouco de gelo Então A partir daí Eu consegui achar Esse PVC Que tem Uma parte mais larga Que ele encaixa um no outro Então Fica bem tranquilo Pra você fazer o teste Bom Hoje em dia Não é difícil De você achar Um Um gelzinho Térmico, né? Igual o que eu usei aqui Por exemplo É Um Bastiquinho simples Que eu achei É Pra fazer isso aqui É simples Você coloca o seu gelzinho dentro É Como ele Você pode usar ele Você pode pegar um Tanto assim Do pacotinho Tipo de Geladinho Pra fechar ele Você esquenta um Um metal E Dá uma Trançada Ele gruda E Sela o seu Pacotinho de gelo Coisa bem simples De fazer Não precisa Ser nenhum Profissional Pra Tá fazendo isso Foi bem o que eu fiz Alguns dos meus gelos Aqui são do Mystic Que eu tirei do meu Mystic Coloquei e coloquei aqui Porque o Mystic Também desencaixa A mesma coisa Do Do meu Brinquedinho Aqui E Só que assim O Mystic Ele não é colado Só que ele é bem Encaixado Então por isso que Se um diúdo Se eu soltar Ou se já soltou Você não fica preocupado Que dá pra você encaixar De novo Mas bom Continuo a falar aqui Rapidinho Do Do meu Uma piteira de gelo Um conector da mangueira Eu usei Uma piteira De uma mangueira velha Que eu tinha aqui Semelhante A da Amor Mas ela era bem velha mesmo Não tava mais Tendo condição de fumar Então acabei tirando dela Conectei aqui Usando um Durepox Também Coisa bem simples Nada que vá Exigir muito Pra fazer Ficou Encaixadinho Perfeitinho Uma vantagem É que ele não escorre água Pra mangueira Ele vai derreter E não escorre água Porque o conector Da minha piteira Vou pegar um exemplo aqui De uma fence Por exemplo Ele fica com a Com a bordinha Pra cima Então ele não vai Subir água O suficiente Pra passar Aí Com aquele problema Que fica vazando água Na mangueira Aí ele não vai ter isso Mas Depois de um tempo Você tem que tirar a água Então ele acumula Bastante E acaba descendo Mas isso é uma coisa Que você tem que Usar duas, três vezes Pra Pra acabar enchendo Bom É mais ou menos assim Que eu fiz Não é difícil Ele tem uma Característica De duração De puxada Porque tem Quando a primeira vez Que eu fiz Ele travou meu fluxo Ele tava Se tava aquela puxada Se ele travava Porque eu tinha colocado Muito gelo dentro Muito plástico De gelo E acabou travando Muito meu fluxo Então eu já não gostei Tive que tirar Abrir Fizes aqui Pra poder trocar Aí eu achei um ponto Que o fluxo Tá igual ao normal Como se fosse De uma fence E Sem problemazinho Com isso Então eu Consegui achar um ponto Em que não tava Travando o fluxo Já que ele fica O 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 Tem um Outro É Um Outro Cano No meio Onde o gelo Fica por Em volta Que é o caso De uma Soguki Por exemplo Que tem o cano De cobra Que passaria No meio E Na minha opinião Isso acaba tirando Um pouco da Caridade de que Gela Porque eu sempre Achei que o Mishiki Gelasse muito Mais do que A Soguki Só que em relação A duração Por ele passar A fumaça No gelo Direto Ele dura menos Porque o contato Do ar Da fumaça Que passa ali Vai descongelar Mais rápido Só que isso Não é problema Porque como Eu não gastei Tanto para fazer Eu posso muito bem Fazer mais uns 3, 4 desse E como ele dura Em torno de 20 minutos 25, meia hora Estourando Eu deixo 4 na geladeira No congelador No freezer E eu vou utilizando Acabou um Pega o outro E o tempo De eu usar ele Ele já está Engelado de novo Porque diferente De uma Soguki Que leva aí Uma hora Para mais Para gelar Esse aqui Fica gelado Com meia hora De freezer Que é a duração dele Então tendo dois Você já tem aí Uma inteira gelo Infinita Digamos assim É só você ir Trocando O que é Não é muito jeito de fazer E você vai ter sempre Em relação ao Mishki Eu tenho o Mishki também Ele gela Praticamente a mesma coisa Tem uma diferença Pequeninha Eu acho que o Mishki Gela mais ainda A duração do Mishki É um pouco maior também E eu acho que basicamente É na estética Que o Mishki ganha bastante A Soguki Eu já fumei nela Algumas vezes E eu não achei Que gela tanto A puxada fica Até que um tanto Pesada Eu achei Pelo menos Só que ele dura mais Com certeza Durou bem mais Que 40 minutos O geladinho dele Só que ele manteve Um padrão Agora a Cold Smoke Eu não cheguei a fumar Nela ainda Mas eu quero ver Para mim também Como é que Fica Como é que é O produto da Cold Smoke Mas Para dar um respaldo Mais para frente Se eu der uma aprimorada Não sei Mas é simples Ensinei vocês como é que faz Se quiser fazer em casa Acho que A ideia não veio Não é minha essa ideia Não fiz Não criei De fazer uma coisa simples Assim Porque eu vi Em alguns vídeos também Só que o cara Acabou fazendo com o cano de cobre Eu já preferi fazer Sem o cano de cobre Para ficar mais gelado ainda Então é simples de fazer Só estou repassando Uma ideia Como eu fiz A minha experiência De ter feito E caso você queira fazer É simplesinho de fazer Bom Não gastei 20, 25 reais Para fazer isso aqui E tenho Quase 2 metros de PVC Sobrando aqui em casa Aí eu acabaria gastando 15, 15 reais Com todos os produtos Que eu acabo usando O Durepox Seja conseguir uma piteirinha Para colocar aqui E o detalhe legal também Essa piteirinha de cima Aqui Ela sai Então Se eu quiser colocar Então se eu quiser colocar O misto direto aqui Porque geralmente eu faço Fica gelado pra caramba Extremamente gelado E fica bem legal Só que eu geralmente Acabo usando separado Para poder ter mais gelo Mais tempo E eu coloco de volta No freezer Pego o misto E fumo com o misto E depois eu vou trocando Mas eu não costumo fumar Muito com uma piteira de gelo Mas é uma opção Legal de ter Bom Então eu acho que é isso Deixei aí Uma instrução Uma opinião De uma coisa legal De ser feita Assim como Tem gente que faz Arguilha caseira Que fica legal também Lógico que não dura Tanto tempo Quanto fazer Uma coisa mais produzida Mas Muitas coisas Diferentes Que o pessoal Acaba fazendo Já vi Pessoas que acabam Fazendo mangueira Que é bem simples De fazer também É só comprar Qualquer loja De construção Você acha Uma mangueirinha Simples assim Baratinha Aí Daí vai do pessoal Criar Mas bom Essa daqui foi a minha ideia Para passar para vocês A ideia que eu Da minha review Que é passar para vocês Como fazer Ou como eu fiz Deixar a dica Para vocês Quem quiser estar fazendo Bom Qualquer coisa Estamos aí no blog Quiser deixar a opinião Eu não vou lembrar agora Para falar para vocês De quem foi o vídeo Que eu vi Que ele mostrou Como faz isso aqui Mas eu gostaria muito De lembrar onde eu vi De ter achado Para vocês Porque quando a ideia Não é minha Eu não gosto de roubar a ideia Então Queria deixar aí Que a ideia Não é minha mesmo Que eu estou repassando Uma ideia para vocês Então qualquer coisa Pergunta para mim Eu vou ver se eu acho De quem que era Essa review Mostrando como é que faz Qualquer coisa Pode achar no facebook A gente sempre fala Essa minha review Qualquer dúvida Estamos aí E Acho que é bem isso Tá aí minha review Para vocês Bora fumar Se inscreva aí No nosso canal Por baixo aqui Não sei Dá um curtir Qualquer coisa E É isso aí galera Falou Até a próxima Tchau